E aí, censuradas? Bom, como muitos de vocês já sabem, eu sou baiana, sou teropolitana, mas atualmente eu vivo no Rio de Janeiro. Por isso, hoje eu decidi mostrar pra vocês a cidade maravilhosa através dos meus olhos. Então, esqueça tudo que você sabe sobre o Rio e vem comigo! O Rio de Janeiro é rico em diversidade cultural e de lazer. Aqui tem um programa diferente pra cada um dos 365 dias do ano. Não dá pra ficar entediado, né? Quer apostar? Então, vem dar um giro comigo! Se você gosta de programas culturais, a melhor dica, sem dúvidas, é assistir a um espetáculo no Teatro Municipal. Ele é um dos mais importantes do Brasil e da América Latina. E eu vou te dar uma dica incrível. Algumas vezes por ano, eles fazem o domingo no Municipal, onde você paga apenas um real pra assistir a orquestra sinfônica. Não tem mais desculpa pra você ficar de fora, hein? E o melhor de tudo é que ele é bonito não só por fora, mas também por dentro. Vocês precisam conhecer! Se você gosta de relaxar, entrar em contato com a natureza ou fazer um passeio romântico, uma ótima forma de começar o dia é visitar o Parque Lage. Música 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 Aqui você fica rodeado por muita área verde, porque tem lagos, jardins, aquário, caverna, caminhos pitorescos e ainda por cima, muita história e muita arte. Porque o Parque Lage abriga o Palacete das Artes, onde fica a escola de artes visuais. E tudo isso, gente, de graça! Música Gente, olha essa vista e me disse, não deveria ser a oitava maravilha do mundo? Aqui tem as melhores praias para todos os estilos. Dá para você fazer rapel, brilha, mergulho e muito mais! Música O New York City Center é integrado ao Barra Shopping e juntos eles formam um dos maiores shoppings do Brasil. Então aqui você encontra de tudo, desde restaurante de todos os tipos, até aquele cineminha para dar uma descontraída, né? Ah, e ainda dá para você vir fazer o happy hour depois do trabalho com seus amigos. Música 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 E agora vem a melhor parte. Já que você economizou dinheiro o dia inteiro, sobrou uma graninha para fazer compras nas lojas parceiras da Amelius, né? Olha, eu já dei uma olhada e a Amelius está dando tanto cupom de desconto como cashback em várias lojas desse shopping. Então, você vai comprar o seu produto e parte do valor que você gastou nele vai voltar para a sua conta. Então você vai estar gastando o seu dinheiro de forma muito inteligente. Afinal, quando foi que você pensou que ia pagar menos em um produto do que todas as outras pessoas que estão comprando? Gente, a Amelius realmente elevou a experiência de fazer compras a outro nível. Eles estão de parabéns, viu? Música Bom, o nosso passeio de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de votar em mim no link na descrição. Assim eu vou vencer o desafio Amelius e poder trazer conteúdos ainda melhores aqui para o canal. Lembrando que o seu voto vale um iPhone X. Então, corre lá, vota em mim e cruza os dedos para ganhar. Um beijo e até depois de amanhã. Música 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 Música